Rãs, salamandras, sapos ou tritões são animais pouco conhecidos e por vezes muito mal amados. O que é certo é que são determinantes para a saúde de muitos ecossistemas em todo o mundo. Todos os anfíbios vivem em habitats de muita umidade. Reproduzem-se na primavera e no outono. Tem muitos inimigos e outras tantas ameaças. A poluição é uma delas, mas os problemas não se ficam por aí. Vale e passa a vira. Solta! Cachorro, zoninho. Ou não, né?